Com essa carne pra tu fazer aquele churrasco maravilhoso que tá sendo líder de venda no teu bairro, Maradona. Frigori Fuquilão, 10 quilos de carne hoje pros espetim, espetim do Maradona do Céu, viu? Bairro? O Osmundo Cordeiro, 1125 Cacima. Cacima. Lá, espetim, baião, cerveja gelada, açaí e salgados, viu? Show. De 5 a meia-noite, 12 por dia. Hoje vai tá lá o barributo do Luar fazendo aquela resenha, viu? Tamo junto misturado, a partir de 7 horas da noite, estou lá pra experimentar o melhor espetim hoje de Itapipoca. Mas por quê? Saindo o Figori Fuquilão. Hoje são mais de 10 pessoas que vêm de churrasco, tudo comprando no melhor Figori Fuquilão, que é carne e boi cearense. E o Jordani batendo o reto no bairro da Cacima. Os caras tá de parabéns, o melhor Maradona do Céu. E hoje o barri que tá lá pra 5, 7 horas, né? Cuida, quem quiser ser filmado, vá pra lá que hoje nós vamos fazer uma resenha boa lá no Maradona do Céu. Itapopoca será. É show, papai! Bota aqui, Maradona do Céu. E assistência técnica também, celular, não acabou não, viu? Show. Hoje um dia, Maradona do Céu, assistência técnica, acessório, celular, viu? É aqui. O José Romero 152, centro, mesmo com o Figori Fuquilão, do Príncipe Jordani. Show. Show. Show.